De forte fuso nós cai pro peão e as menina encosta pra ver qual que é Se tiver de vestido vermelho embarcar no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Mas eu te não desrespeito os meninos, senão eu só salvo vocês da condução Tu entra nessas contas não, depois fala quem tá amando a gente A firma não consegue te entender se cê ama o gordão ou se ama o pingente Os cachorros rindo de uma bandida, atraiu elas a largar Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Os cachorros rindo de uma bandida, atraiu elas a largar Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada E aí que esse pé, pra mim isso é o mais chave de São Paulo Se tiver de vestido vermelho embarcar no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Mas eu te não desrespeito os meninos, senão eu só salvo vocês da condução Tu entra nessas contas não, depois fala quem tá amando a gente A firma não consegue te entender se cê ama o gordão ou se ama o pingente Os cachorros rindo de uma bandida, atraiu elas a largar Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Os cachorros rindo de uma bandida, e torci elas a largar Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada E aí que esse pé, pra mim ser o mais chave de São Paulo